. Ai que bom que você ta ai, eu vou morrer de medo. Sozinho aqui nesse mato. O quê? Calma, Maquinório, você vai só fazer um passeio pelo meio do sonho de milhões de pessoas no mundo, a Amazônia. Muito medo, tô assustado com essa diária. Aqui tem tudo o que precisa. Beleza natural, exuberância, igarapés, igapós, piracaia, trilha, você vai adorar. E de repente me dá uma depressão e eu fico com vontade de comprar alguma coisa no shopping, ou usar meu celular, tomar um sorvete. Shopping center. Shopping center aqui e lá. Eu só vejo o barco aqui, eu só vejo o barco aqui. E aí, Magnório, bora já, a loja tá saindo. A mulher rouba, sua mulher caiu, tu no rio, sumiu, tu sumiu. Foi de canoa pro outro lado lá do rio, sentiu na pele até mesmo calafrio. Foi de canoa pro outro lado lá do rio, sentiu na pele até mesmo calafrio. Ele senta como um velho, um novo, um amado. E aí, qual é o programa que nós vamos fazer? Lá, vamos nessa direção. Vamos direto pra cima da cidade. Piracaia, o que que é? Uma cama, uma bebidurinha? É esse senhor, a gente forra ele com tabaque e assado. Ai meu Deus, eu tô morrendo de... Piracaia é um modo de fazer uma alimentação rápida que o pescador ribeirinho usa. Ele vai pescar, aí ele tá na beira do lago, do rio, dá a fome. Ele já tem um pouco de peixe na canoa. Aí ele leva o sal, sai em qualquer pedaço que tem na praia, terra, né? Aça e come, ali na hora mesmo. Quer dizer que isso aí é uma retenção que a gente herdou dos nossos... Dos nossos antepassados, isso daí. O seu peixe preferido é jaraki ou tambaqui? Olha, pra mim os dois peixes são bons. Agora pra você, qual é o melhor? O jaraki, que é aqui da região. Eu também vou no jaraki, eu vou naquele que você gosta. Então, nós trabalhamos com dois, três tipos de abelha aqui nesse meio de bonário. Moça branca ou marmelada, abelha tucano amarela e tucano preta. Escolhemos então o projeto com criação de abelha sem ferrão. Agora o magnólio vai fazer a coleta do mel, né? Esse é o rótulo do grupo Arapi Anã. É um produto do Arapi Unis, da comunidade de Anã. E aqui nós temos esse cesto também, que você compra... Já tem um plástico aqui, a gente não queria que você levasse dentro de um saco plástico mágico à sua casa, mas sim, levassem em uma embalagem desse despais de tucano. Aqui é uma parte do lado da comunidade, onde estão as gaiolas da criação de peixe das mulheres sonhadoras em ação. Quem é pra ser musa ou quem precisa? Tem que trabalhar com o grupo, se envolver. Porque as musas são as mulheres que trabalham com peixe. E eu ainda não tô trabalhando com peixe. Não? Não, tô só no grupo de ecoturismo ainda. E você como agente cultural, agente de turismo, você acha que vai se dar bem nessa função? Acho, eu acredito muito. É mesmo? Você já sabe falar inglês? Mais ou menos. Então tá bom, já é um grande baço. Eu já sei falar inglês, francês e alemão. Quer ver? Inglês, francês, alemão. Não sei falar de abonês. Agora sim, essa viagem começou. Que maravilha! Como você ama. De índio. Tamba, 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 tajá. Tamba, tamba, tajá. Tamba, tamba, tajá. Amor de índio. Que se apaixonou por uma cunhã. A cunhã mais bela. Iguarapiu. Aqui deve ser o estacionamento de canoa. Porque o que tem de canoa, não tem nem um automóvel aqui, uma moto. Tamba, tamba, tajá. Tem que só bater palma. Tamba, tamba, tajá. Tamba, tamba, tajá. Tudo bem? Tudo bem. Está pronto aí para andar na nossa trilha? Com certeza. Eu sou o campeão de trilha. Aqui é a trilha dos castanheiros ou das castanheiras? É dos castanheiros. Por que? É onde o pessoal vai juntar castanhas e sobe tu por essa trilha aqui? Turupia, grande da mata, pretinho com os pés para trás, assobia, atrai grãs de caça, põe-se pocais cansado. Esse fio aqui é que a gente tira uma fibra. O caminho de volta vai encontrar O caminho de volta Parte às árvores Vê se vou resistir As tempestades que eu devia Sou um pouco caçador Pegue e fume a cachaça Agora nós estamos aqui na casa da Curupira Vamos ver quantas pessoas precisam para abraçar essa árvore, tá bom? Vamos lá, vamos aqui, tudo bem? O sustento da casa Foi só tiro da mata O sustento da casa Curupira Doente da mata Vou fazer aqui uma Cospinha Pra poder comer Porque eu tô com muita fome Não sei quem é de comer, não É, pode comer O processo da farinhar, ela demora um pouco Você vai ter que ter aguentado um pouco dessa fome Até não chegar lá Mas se ela tá preparada Então nós já podemos ir Pra fazer essa farinhada Eu não vou sair Porque eu não aguento mais Se vai demorar Eu já quero sair Tchau pra vocês Felicidades Eu guardo o meu prato lá pra vocês lavarem Bora lá Trouxe Só umas caixas aí E agora a Rai tá colocando a massa aqui Que da farinha Da mandioca Da mandioca Num bar de d'água É água sem nada? É água, só água Não tem cachaça aí não? Bom Você tá tirando também esse excesso da água É da água Tem gente que pensa que isso aqui é a camisinha do índio Mas não é Olha lá ó Agora que ela vai secar Agora que ela vai secar Agora que ela vai secar mesmo né? É agora que ela vai secar mesmo Engenharia cabocla né? Peneira Quer dizer que é essa peneira que vai dizer se a farinha vai ser grossa ou fina e aí que resolve o problema disso né? Aqui também mas também depende muito da torradeira lá e também depende muito do fogo No fogo do marido ou no fogo do forno? Não, no fogo do forno No fogo da torradeira Porque é um processo assim No fogo da torradeira né? É Aí pega a galinha Aí pega a cachorra Então a coação vai deixar a farinha mais bonita ainda Enquanto isso o passarinho já trouxe o saco pra gente guardar Isso Vamos mostrar-te a beleza da palha do Tucumã Preservando o meio ambiente pensando no amanhã Já temos nosso manejo para todos nós trabalhar O nosso trabalho está adiantado com a ajuda do PSA Ô vizinha vem cá Ajudar a palha a pintar Cragiru mangratai a genipapo E depois da fervura a lavar Ô vizinha vem cá Ajudar a palha a pintar Cragiru mangratai a genipapo E depois da fervura a lavar Nós encontramos aqui né Dona Nete Com essa árvore aqui Que pau é esse aqui? Barbatimão Barbatimão Famoso esse pau né? Isso é famoso Esse pau aqui a gente usa mesmo é a casca né? É E pra que que serve essa casca? Serve pra mordida da cobra E também pra curar feridas Olha aí Já tá aparecendo rapaz É um leitinho mesmo branco ó Olha o leitinho É meio travoso né? Mas é bom É bom demais Você sente quando o negócio é remédio Porque remédio tem gosto de remédio Quer dizer que Câncer, dor de estômago Tosse, dor de dente Intriga Fofoca de vizinho Tudo acaba O negócio aqui o negócio vai longe Esse é o remédio atual da sucuba Se a senhora vem aqui Eu tô com essas manchas aqui A senhora já tinha visto isso? Não Não Então vai pesquisando aí Pra me arrumar um remédio Que eu quero voltar Porque eu passo na rua As mulheres falam Ô gato malhado Meu violão Meu amigo Ele de nós separou Hoje o amado é contigo Das saudades que ela deixou Fiquei entre cruz e a espada Fico ela desesperada Que obrigou me a escolher Mas hoje o meu dilema pra existir Viver sem ela é tão triste Sem ela não posso viver Muito bem O material está pronto Para o grupo entrar em ação Pegando palha por palha E a tala pra tecer com a mão Unindo uma a outra O pensamento veio assim se criar Vendo a arte a beleza Jararaca veio se chamar Ô vizinha vem cá Ajuda a palha a pintar Cragirou mangratai a genipapo E depois da fervura a lavar Ô vizinha vem cá Ajuda a palha a pintar Cragirou mangratai a genipapo E depois da fervura a lavar É muito bom Quem é a autora dessa música? Foi eu e o meu primo Poxa então ali de 10, 11, 12, 15 atividades Você ainda é compositor E hoje eu vejo este grupo Já cada vez mais crescendo Expandindo, esta é uma das vezes Que estão vindo aqui Já com um número maior de pessoas Da comunidade já envolvidas Na recepção Na própria cultura No artesanato Então isto também é uma forma De crescimento da comunidade Música Sapuca e Oroca Princesa do lago Velho da praia Manetorquato Muiraquita Pedra verde Encontro das águas Pra não duvidar dessa terra Dessa selva amazônica Dessa selva amazônica Dessa selva amazônica Dessa selva amazônica A medicina Dessa selva amazônica Dessa rata Dessa 1 Obrigado.